É, desculpa, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô mostrando aqui pra galera, ó. Só pra galera ver. Eu vou dar um zoom aqui legal pra galera ver, ó. Bruna Marquezine, Carimbo Miguel, Carla Dias, Dom Pedro II, FNX, você que tá aí na live, fecha o olho. Só fecha o olho. Só isso. Jean Paulo, o Cirilo, Kaique Brito, Larissa Manoela, Maísa, MC Loma, MC Melody, Mel Maia, Menino Ima, Nego Ney, Neymar, Nissinho Ofale, Pelé, Raíssa Leal, Sandy Júnior, como dupla. Como dupla. Iude, MC Brinquedo e Xuxa. Cadê a Viih Tube? Viih Tube e Xuxa. Tá aqui, ó. Pra galera. É porque não permite ver todo mundo, entendeu? Não permite. Não, perfeito, perfeito, perfeito. Cara, antes de mais nada, grande competição que vem por aí, né? É, se faltar alguém, gente, assim, desculpa, a gente pode fazer outras, mas, pô, a gente decidiu isso aqui, era quatro da tarde, né? Simplesmente começou da seguinte maneira. Eu me conto. Só pra... Só pra... Só pra deixar claro aqui como é que foi. É que... Carla Dias, Dom Pedro II, FMX... Só pra galera entender como é que foi. O Guilherme Beltrão chegou e falou o seguinte. Amigos, sugestão de estafeta hoje, estou montando um roteiro. Isso era quatro da tarde. E aí eu falei assim. Adolescentes que mais fizeram história no Brasil. Under 18. Tem que usar a fadinha pra alguma coisa. Aí logo depois foi isso. Aí eu falei. Aí o Beltrão falou. Justo? Aí eu falei. Raíssa, Neymar e Dom Pedro. Começou assim a minha votação. Aí depois a gente começou... Então, tipo assim. Pô, faltou tal cara. Pô, irmão, lembra que o bagulho é correria, tá ligado? A gente tava gravando o bagulho antes. Não é assim, cara. É mesmo assim junto com 21 nomes, pô. Você não tá satisfeito com 21? Não, tá bom, tá bom. Vem... Muda aí logo na última categoria que tá 16 ao 20º, mas é... Não, então. Mas você acha melhor isso aí mesmo por posição ou tipo assim, por categoria? Pode ser assim, ó. Histórico. Eu acho mais legal a categoria do que colocar posição. Tipo assim, histórico... Lendário. Ah, justo, pô. Justo, justo, justo. Justaço. Mais maneiro. Lendário. Muito melhor. O lendário me pega muito, cara. Porra. Vai. Quais são as categorias, Pedro? Você que faz isso todo dia. Ó, o último... O último tem que ser tipo merda ou... Ninguém é. E relevo pejorativo pra... É, tem que ser pejorativo pra... Cara, isso aqui castiga qualquer ser humano, né? É, mano, é irrelevante. Não, mas tem que ser. Senão pode ter polêmica, irmão. Senão já era. Senão fica muito óculos com açúcar. Tá, tô com você. Agora, se esse T não subir, ou se não descer um pouquinho mais... Então, é isso que eu tô falando, mano. Acabou pra mim. Não vai, mano. Tenta minúsculo, tenta minúsculo, tenta minúsculo. Acabou pra mim. Eu não tenho condições de fazer essa live. Aí. Te amo, certeza. Demais. Mec, é tão irrelevante que tá em minúsculo, tá ligado? Tem até um conceito por trás. Irrelevante. Fraco. É... Comum. É, porque fraco e comum vai ficar parecido. Tem que ser, tipo... Ué, tira uma categoria aí, então, pô. Não quer tirar? Cara, eu acho que fraco... Tira uma, tira uma, cara. Deixa cinco só. Tem que ter a doa média, que é ok, não? É, eu acho que em vez de fraco, mete um ok, tá ligado? Aí, porque... Tem ninguém vai ser irrelevante. O outro vai ser pica... Não, o outro vai ser maneiro, o outro pica e o outro lendário. Pode ser? Ah, acho que é isso. Maneiro. É. Toda semana é isso, puta que pariu. Sim, toda semana é isso, puta que pariu. Toda semana, irmão. Tá triste? Pô, isso que é conteúdo de extrema qualidade, gente. Pelo amor de Deus. Porra, tá maluco. Irrelevante. Irrelevante. Vamos lá. Onde que você... Qual canal, grupo de esporte, você vai vir comparando o PMC Melody, Pelé e Dom Pedro? Não tem nada. Vamos lá. Tem que focar, isso. Isso aí. É foda, irmão. Vai dar uma meada, cara. Vai ter muito cara aleonário, hein. Não vai. Não vai. Tem que limitar. Bota ele embaixo do lendário. Máximo de três. Não, não, não. Bota isso, isso. Ó, se a gente configurar... Isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos na ordem, hein. A gente vai na ordem. É, senão... Na ordem que tá na lista, não na ordem de categoria, é isso. Bruna Marquezine. Aonde está a Bruna Marquezine nessa brincadeira? Lembrando... É, e lembrando aqui... É, rapaziada que tá vendo no corte, né? E no... Chegou agora. É... A gente vai pegar a obra da pessoa enquanto adolescente. É. Sim. Você não vai botar... Mas o Neymar é campeão da Champions. Não era. Ah, o Pelé tem três copas. Não pega nenhuma. Não tem. Entendeu? Esse aqui é o Pelé... Abaixo dos 18. Fez 18, já acabou. Fogos, em homenagem a essa estafaela. Caralho, parece um grito de socorro. Fogos. Vamos lá. Parece uma pessoa falando... Ah! Lá vou eu. Bruna Marquezine iniciou sua carreira na televisão em 2000. Em 2000. Em 2000. Ela fez a Salete, filho. Com cinco anos de idade, tá? Salete. Agora, você quer... Você quer a primeira participação da Bruna Marquezine na TV? Não. Ó. Traz. Traz o dado. Calma. Vou trazer... Pô, olha só. É histórico, tá? É histórico. Posso? Pode. Ah. Bota na live aí pra assistir. Bota na live pra assistir. Caralho. Essa foi a primeira película que a Bruna Marquezine gravou na carreira. Pô, mas assim... Assim... Atrizassa. Não, tu... O que eu tô falando, irmão. A tua é só absurda. Caralho. Não, olha só. Pô, então. Pô, fenômeno. Aí, ó. Fenômeno. É porque é o seguinte, irmão. Caralho, moleque. Caralho. Essa garota... Porra, eu acho que... Eu acho que, inclusive... Pô, lembra o que é, hein? Ahn. O auge dela foi na adolescência. Não, então. Eu acho que... Ela, tipo assim, surgiu como uma categoria de base. Auge como uma atriz. Categoria de base. Porra, essa garota vai ganhar o Oscar e depois virou uma boa atriz. Mas, entendeu? Pra parada. Ela cresceu ali como, tipo assim, irmão. Olha essa porra, meu camarada. Olha essa garota aí. Salete, cega, esquece. Geral chorando. Cadê minha mãe? Porra, tá maluco, cara? E depois ela virou uma atriz justa. Ela é o Neilton. Ela é o Neilton. Verdade é. Essa atuação dela no seu cama, né? Pô, me emocionou, cara. Me abalou. Olha só. Tô abalado, pô. Ela interpretou. A Salete e Mulheres Apaixonadas. A Salete e Mulheres Apaixonadas era fantástico, tá? A Maria Flor em América era a personagem cega dela. Essa aí, esquece, irmão. Essa marcou geração também, tá? Essa é absurda. Marcou geração. Essa é absurda. Coisa absurda, pô. Coisa absurda. É... Pô, caralho, muito... Ela é o Neilton, cara. Ela é muito Neilton. Eu ia falar isso agora. Ela é o Neilton. Então é o seguinte, olha só. Pô. Ela é o novo Neymar, mas aí, porra, virou um bom jogador de seriata. Aonde a Bruna Marquezine se encaixa? Pica. É no pica? Pica. Pô, cara. Agora, depois do que eu vi agora... Mas, pô, moleque... Pô, ela fazendo a garotinha cega, mano... É absurda. Não, eu lembro. É marcante. A geração inteira lembra. Tipo assim, é a geração inteira que eu falo. Tanto as crianças naquela época, quanto os adolescentes, quanto os adultos, quanto os velhos. Pô. Eu lembro muito mais dos papéis dela como criança, do que dos papéis dela como adulta. É isso que eu tô falando. Ela é o Neilton. É, eu tô com cerveza aqui. Eu vou no pica. Para de chamar a Bruna Marquezine de Neilton, cara. Ela é, porra. Pelo amor de Deus. Ela é fazer o quê? Beleza. Agora, só pra explicar, galera. Aquele vídeo ali é uma campanha da polícia, tá, gente? É! A Bruna Marquezine não se suicidou. Ela tá atuando há cinco anos. Não, eu tô falando isso. Não é piada não, cara. Ela tá atuando, cara. Tem uma galera falando ali, cara. Perguntando se é verdade ou não. Não era meme, não, tá, gente? Era uma atuação, pô. Ela tava atuando. É uma campanha. E agora é o seguinte. E sim, gente. Eu vou no pica. O próximo concorrente, ele dispensa apresentações. Eu vou me mutar aqui. O pai deste técnico em eletrônica conseguiu colocar o nome do filho de Xerox Miguel Porfírio. Surgiu de, naqueles tempos, existia, matava gente enganado. Aí meu pai disse, não, vou botar meu nome diferente. Porque se meu filho errar, quem vai morrer é ele. Ele é quem sabe. Mas Xerox não é o único da família com um nome diferente. Ele tem duas irmãs, Autenticada e Fotocópia. E ele tratou também de ser bem criativo na hora de escolher o nome dos filhos. Vamos ver. Carimbo Miguel tem 14 anos. Quando completar 18, ele pode tentar mudar de nome. Mas ele garante que não pensa em fazer isso. Gostaria de mudar. Por quê? Você gosta? Gosta. Por que você gosta? Sou, né? Irmão. Irmão, 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 irmão. A gente tá falando de Carimbo Miguel. Carimbo Miguel. Carimbo Miguel, que tem a sua obra curta. É uma obra muito curta. Mas é uma obra... Pô, mas o cara é um cometa, irmão. O Bruce Sfield, o Bruce Sfield tem um coração de cometa. Pô, a Autenticada. A Cheroline é pica também, tá? A Cheroline... A gente tinha que fazer um... Cara, a gente tinha que fazer um tire maker só desses nomes aí. Moleque, o cara... Pô, já não entendeu como é que funciona a mente do pai, né? Certeza. O nome do moleque é Carlos Eduardo, pô. Então, ele vai no cartório sem ideia. Pô, chama Carimbo, pô. Ele lê o que tá escrito aqui na papelaria ali do cartório. Pô, Fotocópia, 3 reais. Pum, o nome da minha filha. Copa Autenticada. Pum, o nome da minha filha. Carimbo, 2 reais. Vou comprar também. Agora o negócio é o seguinte. Agora o negócio é o seguinte. Ele entra no sex shop ali e tá fodido. É isso. Se ele entra na portinha errada... Consolo, Miguel. O Carimbo, Miguel... Ele não tá na prateleira da Marquezine, pô. Não, não tá. A gente tem que... É porque, pô, a Marquezine foi meteórica também. Mas o Carimbo, depois desse vídeo, caiu. A Marquezine continuou subindo um pouco. Agora. O Miguel que existe. Ele tá vivo. Ele exigiu. Alguma página postou. Ele falou... Gente, eu tô aqui. Maneiro, 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 maneiro. O Carimbo, Miguel... Eu vou no ok, mano. Tá, justo. Eu não... Não, não. Eu deixo o Carimbo... É porque é foda. O nome dele é Carimbo, Pedro. O nome dele é Carimbo, irmão. Não, gente. Lendário não tem como ser, gente. Lendário só cabe três, pô. Não tem como ser lendário. O cara só se chama Carimbo. Não é só se chamar, né? Se chamar Carimbo é um ato de resistência. Isso. Mas... Mas... Porra. Ele compete com muita gente grande, pô. Ó. Maneiro. Eu vou no ok, mano. Maneiro. Eu tô no maneiro, eu tô no maneiro, eu tô no maneiro. É maneiro demais, cara. Quando tu vê esse vídeo, você fica feliz. Eu acho que o Casé é ok, mas... Não. Se tem mais alguém no maneiro comigo, eu tô junto. Agora, estamos falando... Inxalá. Carla Dias está diante dos nossos olhos. Ok? Já vejo um bando de relevante no chat que eu já desculpo. Mas tu não falaria Inxalá o tempo todo quando falasse dela. Não, é. Não tem como. Desculpa. Olha só. A Carla Dias... Mas então... Foda. Porque a Carla Dias, adulta... Tiquititas. Khadija Rashid. O clone, em 2001. Cara, a gente tem que lembrar que a Carla Dias, atriz, criança, era uma das mais famosas do Brasil, pô. Era. Ela bate de frente com a Bruna Marquezine, pô. Era que serve 7 meses. Agora, eu... Porra, é difícil, né, cara? Eu vou colocá-la num maneiro... Ou ok, mano. Então, maneiro. Pô, ela é o Jan Schera. Ela é o Jan Schera. Porque ela... Olha só, olha só. Ela começou muito bem junto com o Ney, e aí... Cara, porque tem um erro histórico aqui. Ela é o Lulinha. Ela é o Lulinha. Ela é o Lulinha. Ela é ok. A Carla Dias é ok? É a Carla Dias que tá no nível do Carimbo. Foda. Tipo assim, a Carla Dias, atriz, criança, atuação histórica, ela tá abaixo de um sujeito que se chama... Só se chama Carimbo. Ele é o único talento dele se chamar Carimbo. Tá ligado? O único talento pra estar nesse Tier Maker, tá? Vou deixar claro. O Carimbo deve ter vários talentos. E sabe o que é o pior de tudo? Eu concordo. Eu também. Eu vou deixar a Carla Dias um ok. Carimbo Miguel permanece intacto. Pô, é injusto isso, cara? Eu acho que é. Não, eu tenho certeza que é. Só que só que nem a live do Tribunal de Justiça do Brasil. Perfeito! Só que a live da TNT Esporte. Aí tamo junto. Aí tamo junto. Pô. Não, e tem um quê? Quer uma pitada histórica no porquê o nome dele Carimbo? Pra ele levar... Pra ele se... Ficar tranquilo no maneiro? Traz. Ficar absoluto no maneiro? O pai dele... Falou, ó, naquela época matavam muita gente enganada. Sabe por quê? Esse motivo é brincadeira. Não, mas sabe por quê? Ele vai ficar estabelecido. Porque antigamente na ditadura... Caralho, moleque. Ah, é. O Carimbo vai ficar pras pico agora. Na ditadura, as pessoas falavam assim, ó... Aquele cara ali é comunista. Quem é? É o André. É o Carimbo. Aí o cara falou assim... Não, não. É o André. Aí as pessoas não sabiam qual André que era. Porque tinham dois Andrés. Morria. O cara matava o André errado. E aí... Fudeu. E aí o pai dele falou assim... Não, não. O meu filho, não. Eu vou dar amor incondicional. Vou colocar o nome dele de carimbo e fotocópia. O Carlos Eduardo, ele não gostava tanto dele, não. Mas assim... Os outros seis é muito amor, pô. Agora, o Carlos Eduardo foi pro caralho. É, o Carlos Eduardo foi pro caralho. Mas, irmão... É, acho que já não era o mesmo amor, não. E, pô, me pega muito que o Carlos Eduardo foi o cara do meio, né? Ou ele era o mais novo. Eu sei. Porque se for o mais novo, ele deu uma amolecida, tá ligado? Pô, cansa de nome é diferente. Agora, se for o cara do meio, o que aconteceu? Ele vai votar Carlos Eduardo. Tem um elefante branco na votação. Ai, cara. Pô, mas é ok, então. Fechamos ok no Carla Dias, é isso? Carla Dias é ok. Agora, irmão, mogulou o seguinte. Tá na hora do elefante branco. Irmão, vou ser sincero. Tem um imperador brasileiro entre nós. Tá? Aí é o seguinte. É o seguinte, irmão. A gente tá falando... Mandando me ajeitar na cadeira que ele tá falando com uma majestade, alteza. Ó, porra, tô falando sério, irmão. Tô falando sério, a galera tá sacanhando. É o seguinte. Dom Pedro II, ao cunhado O Magnânimo, foi o segundo e último monarca do Império do Brasil. Cara, pô, gente. Caralho, moleque. Ele foi... Cara, tô falando... Olha só. Olha só. Ele foi indicado com cinco anos de idade, cara. E desde os cinco anos de idade, ele começou a estudar... pra ser o imperador, pô. Vou ler aqui. Vou ler. Posso ler? A abrupta indicação do pai e sua partida para Portugal tornaram Pedro o imperador com apenas cinco anos. Obrigado a passar a maior parte do seu tempo estudando em preparação para reinar, conheceu poucos momentos de alegria e amigos de sua idade. Suas experiências com intrigas palacianas e disputas políticas durante esse período tiveram um grande impacto na formação de seu caráter. O imperador Dom Pedro II tornou-se um homem com forte senso de dever e devoção ao seu país e povo. Por outro lado, ele ressentiu-se cada vez mais de seu papel como monarca. cara, sem sacanagem, o cara virou imperador com 15 anos de idade. Cara... Ele morreu... É porque da pré-época foi velho, né? 63 anos. Mas assim, ele morreu com 66 anos. Velho. E... Cara, e sabe o que é loucura? Ele... Olha isso, cara. Ele morreu com 66 anos. Cara, que eu consigo olhar pra... Ele reinou o Brasil durante 58. Tem noção disso? O cara foi um monstro. Dos 66 anos da vida do cara, 58 foram como rei, imperador. Lembrando que a gente tá analisando Dom Pedro criança. Não, então, mas isso... O cara nasceu pra essa porra. Pra ser um... Não, lógico que ele nasceu pra essa porra. Ele é herdeiro, pô. Qualquer herdeiro nasceu pra ser herdeiro, pô. É, não sei como, mano. Porra. Quer o nome todo dele? Ele literalmente nasceu pra essa porra. Pedro de Alcântara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga, de Bragança e Bourbon. 1,90m. Caralho. Caralho, o cara é um pirulo, pô. Um pirulo. Pirulo, pô. Pirulo. Era um pirulo, porra. Caralho. Cara, eu sou... Assim, eu sou... Eu sou contrário. Foda-se. Não dá pra chamar de relevante também, porque eu não sou maluco, né? Não. Pô, irmão, desculpa, assim. Tem pessoas que eu discordo da pessoa. Pra mim, monarca tem que acabar. Todos. Do mundo, né? Pô, a partir daí. O herdeiro é o caralho. Dito isso, o cara é lendário, gente. Não tem como, gente. Não, então, mas é porque sabe como ponto? A gente tá analisando como criança, certo? Mas o cara assumiu o trono, foi preparado. Não. Calma, calma. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Depois você discordar ou não... Defende, vai, vai. Não, não, vai. Vamos lá. Ele foi escolhido como... Quer dizer, ele tá sendo analisado. Aqui como criança. O Dom Pedro criança, certo? Abaixo dos 18 anos. Abaixo dos 18 anos. Sem botar ideologia no meio. Sem botar nada no meio. Só analisando como criança, certo? Como criança, o Dom Pedro... O período que o Dom Pedro era menor de idade é o período regencial, certo? Onde o Dom Pedro não era o imperador do Brasil. Quem comandava o Brasil naquela época não era o Dom Pedro. O Dom Pedro nunca foi... Nunca foi imperador como criança. Ele foi... Ele era proclamado. Ele não era... Ele não era... Ele não era... Atuante, pô. Ele não era atuante. Ele é nada mais, nada menos que um herdeiro, pô. Ele é um moleque que nasceu no lugar certo, na hora certa. Foi eleito imperador. Ele assumiu... Ele assumiu, de fato, com 15 anos de idade, meu. 15. Ai, irmão. Pô, cara. Me desculpa, velho. Me desculpa. Com oito, ele foi escolhido. Mudaram a lei pro cara participar, cara. Com cinco anos, ele foi... Com cinco... Gente, a palavra escolhido... A palavra escolhido não existe. Ele não foi escolhido, gente. Ele é o herdeiro natural, porque ele é o... Caralho, mas a história do mundo é essa aí, meu chapa. Caralho. A história do mundo é essa, só que a gente não pode usar como ele foi. Porra, é porque, tipo assim, o escolhido parece que é um argumento, tá ligado? Não é um argumento. Pô, desculpa, viu, João? Tu olha pra essa foto dele aqui com 12 anos e não fala que esse moleque é uma pica, é piada, pô. Pô, cara. Não é a sua opinião sobre... Não é a sua opinião sobre Monarca agora. É sobre... Porra, o cara era o pica da época, pô. Eu sei, cara, mas eu tô tentando fazer... Eu odeio Monarca. Beleza, irmão. Beleza. Tá bom. Mas ele... Rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth. Qual o mérito que ela tem? Zero. Zero. Ela nasceu só. No poder aí, poder assim, né? Ah, bom. Fui vencido, fui vencido. Bota no lendário. Pô, irmão. Assim, olha só. Monarca tem que acabar. Pô, pior raça que tem no mundo, pra mim é realeza. Não gosto. Esquece. Mérito nenhum. Só nasceu. Dito isso, o cara foi imperador com 8 anos de idade. A gente tinha que chamar um professor de história aqui pra debater com a gente. Não tinha não, cara. Ele vai humilhar a gente. Ele vai mais... Muito chateado. Bom, eu vou colocar o Dom Pedro aqui no lendário. Não tem como, irmão. Porque, porra... Porra, Bilton. Tu não quer colocar o Dom Pedro do lado da Bruna Marquezine, pô. Não, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu aceito. Beleza. Cara, tem uma vaga no lendário, hein? Porque, porra, vai dar merda isso aí. Vai dar merda isso aí. Tem uma vaga no lendário só. A verdade é essa. Tem uma vaga no lendário. É, vai dar merda nisso aí. Tem uma vaga. Cara, eu vou te falar um bagulho, hein? Já sei... Não tem nenhuma vaga no lendário. Tem nenhuma vaga no lendário. Eu tô puto, não, gente. Tá bom. Cara, o dia que eu ficar puto porque o Dom Pedro foi nesse lendário e eu não queria, é brincadeira, gente. Porra. Eu só tô... Eu só tô... Caralho, eu tô achando com certeza... Nossa, vai dar briga. Não, não tem mais vaga no lendário. Não tem mais vaga no lendário. O lendário já tá preenchido. Já tá preenchido? Vai dar merda. O lendário já está preenchido. Você quer... Não, peraí, 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 peraí. Calma. Pô, peraí. Vamos ser sinceros? Pô, vamos antecipar o debate? Porque a gente já tá... Já estourou nosso horário. A gente vai além já. Mas olha aqui. A gente tem que entregar pro surf, né, viado? O rei Pelé é lendário. Não, tá, beleza. Beleza. Se não tiver, eu sou uma vaga no final. Agora o que eu tô falando é o seguinte. Capel. O próximo lendário, ele é esportista? Pra você? Ah, tá, não. Beleza, então tá bom. Não, não, então perfeito. Pra mim também não é. Mas tá bom. Peraí, como é que é a disputa aqui? Não tem outro nome. Não tem... Não pode. Não pode ter, né, Casimiro? Eu posso ter que focar. Casimiro, pensa comigo. Não pode ter. Não pode ter, o bagulho é muito pesado. É muito pesado. Muito grande, né? É muito grande. Gerações e gerações. É um ideal, é um ideal. Não, tem que estar, tem que estar. Ó, vamos lá. Eu não tinha visto, pô. Tem que estar. Vamos lá, vamos lá. A gente tá falando agora de Nicolau, o FNX. Simplesmente, campeão mundial de CS com quantos anos? 16. 16 anos. Campeão mundial de CS 1.6, né? Minha nossa senhora, lá na casa do caralho, eu abri... Lembrando que a galera tá falando assim, ah, ele tem 6 mundiais. Não, é. Tá travou o seu microfone. Não, o que eu quis dizer é que ele tem... A galera tá falando, pô, ele tem 6 mundiais, mas ele não ganhou os 6 adolescentes. Exato, exato. Tem que ser só... Ele tem 30 anos hoje. O seu botão tá falando alguma coisa ou não? Não, eu falo que eu tô quieto, tô quieto, tô quieto. Então, assim, eu, na adolescência dele, ele ganhou um mundial. Cara, eu não tenho... Pô, é foda falar isso, né? Ih, eu tô travando. Peraí. Eu não tenho ideia de quem essa pessoa... Deixa eu destravar os dois, vou destravar os dois, vou destravar os dois. Olha a poça que eu fiquei travado, que coisa ridícula. Coisa linda. Pronto. Maldito discord. Cara, o negócio é o seguinte. Caralho, mané. Cara, dizendo, desculpa, eu nunca tinha ouvido falar nessa pessoa na minha vida. E o normal é esse, tá, gente? Eu sei que é duro aceitar essa porra, mas o normal eu não tenho ideia. O FNX. O normal, o normal no Brasil é não saber quem ele é. Tu acha? Pô, gente. Porra, caralho. De férias com o ex, tá? Participou. Cara, olha só. O normal é não saber. Eu tendo a colocar ele no maneiro, mas eu entendo o ok. Pô, então, eu não... Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu não colocaria o FNX no irrelevante nunca. Não, nunca. Irrelevante não. Eu colocaria no ok. Ele merece respeito. O FNX merece respeito. Por que que eu falei isso? Eu falei meio que sem falar nada? Porque, assim, o maneiro pra mim é o que eu colocaria. Mas como é esporte coletivo, ele não ganhou sozinho esse mundial, né? O menino Rima tá me olhando diretamente. Com ferro no peito. Ele tá com ferro no peito. Ele tá te olhando com ferro no peito. Então o FNX é ok. Tá? Tá bom. Cara, a gente vai colocar ninguém no irrelevante, mano. Mas vai, vai colocar, vai colocar. Não, pô. Tem que ter. Vai, vai, pô. O que a gente tá falando agora, irmão, é o Cirilo. E aí, cara... Não é o Jean Paulo. A gente tá falando do Cirilo. A gente tá falando do Cirilo. É, mas tudo bem, tudo bem. É o Cirilo. A gente tá falando do Cirilo. E aqui, irmão... Desculpa. Eu vou dar meu voto. O Cirilo é pica. Ponto. Eita! Eu... Não, eu discordo. O Cirilo é pica. Monstruoso absoluto. Vocês votam aqui se vocês quiserem. Eu voto no Maneiro. Cirilo é maneiro. Fala com o público, mas é um público limitado. Porque, tipo assim, a Bruna Marquezine não falava com criança, não, cara. A Bruna Marquezine extrapolava. Ia da avó ao neto. Então acho que pra você ser pica, tu tem que ter um público ali que é maior do que... Que não é restrito a uma geração. O moleque... Carisma me destrói. Tem que ter uma categoria só pro Cirilo. Cara. Irmão, desculpa. Pô, eu vou no Maneiro. Maneiro. Eu vou no Maneiro. Acho que pica é muita coisa. Caralho, olha. Eu tô... Eu sou voto vencido. Eu sou voto vencido. E o Kaique Brito? Olha. E o Kaique Brito? Todo respeito ao nosso Kaique Brito aí. Calma lá. Bom ator. Fez papéis difíceis, como, por exemplo, da Bernadette. Ou Benedita, se você preferir. Ele é de 88. Ele fez a Bernadette com 15 anos. E ele fez o Zeca. O Zeca, que é esse vampiro aqui. No ano de 2002. Pô, Maneiro. Pô, o Kaique Brito não pode ser irrelevante, gente. Ok, vai. O Kaique Brito tá um baita de um gostoso hoje, hein, cara. Mas não é hoje. Não é hoje. Não, só quis pontuar aqui. Cara, olha só. Eu vou ler uma legenda na foto do Kaique Brito. Mantenha uma vida saudável. Tentar vale também. Maneiro isso, né? Porque o cara pode tentar só levar uma vida saudável. Sim, sim, sim. Crie hábitos. Coma castanha do Pará. Ah, peraí. Ele botou hashtag. Eu gosto muito. Coma hashtag castanha do Pará. Beba água. Guarde seu deboche e abra seu coração. Ajude o próximo e seja solidário. Tá bom. Beleza, Kaique. Obrigado. Dito isso, ok, né? Ok. Pô. Você quer botar ele não irrelevante? É porque assim, gente. Desculpa. Desculpa. Mas se ele não é irrelevante dessa lista aí... Pô, irmão, o Carimbo Miguel tá ali de sacanagem, irmão. Desculpa. Lógico que ele tá de sacanagem, Pedro. Lógico que ele tá de sacanagem, porra. Lógico que ele tá de sacanagem. Porra, irmão. A justiça vai cobrar a gente, mano. Tem como. Não, então vocês querem trocar? Vocês querem cobrar? Eu não consigo olhar pra um cara chamado Carimbo, certeza? Eu não consigo olhar pra um sujeito que se chama Carimbo e dizer que esse sujeito é irrelevante na minha vida. Esse cara é maneiro, porra. Eu vou ter 90 anos, eu vou lembrar que tem um cara que se chamou Carimbo na história do mundo. Carimbo Miguel. Eu não vou lembrar, eu não vou lembrar, eu não vou lembrar de um cara que se chama Kaique Brito. Eu vou lembrar do sujeito que se chama Carimbo. Vai lembrar do Kaique. Porra, Carimbo, gente. Carimbo é legal. Aí é o seguinte, olha só. A Larissa Manoela tem que estar na mesma prateleira que o Cirilo. No detalhe pra dar um pulo pra cá, tá? Tô de acordo pra caralho. Mas ela não pode sentar na mesa da Bruna Marquezine, certeza. Eu acho que pode, viu? Ela não pode sentar na mesa da Bruna. Gente, é porque não é parâmetro, né? Mas, pô, vamos levar em conta que a geração de hoje é muito Instagram? Ela tem 40 milhões de seguidores. Mas ela é velha, ela não é uma criança. Beleza, mas... Foda, né? É loucura isso, cara. Ela é a cara de uma geração, moleque. É muito doido. É porque não fala com a gente, a gente é homem. Caralho, é... Você tá usando argumento... Você tá usando argumento... Porra, irmão, pras garotas da idade dela, ela é um espelho, porra. Mas tá bom, vai. Eu aceito ela lá. Ela é pica. E se a Larissa Manoela é pica, a Maísa tem que ser pica também. Não, a Maísa tem que ser... A Maísa é, pô. A Maísa não tem debate aqui. Aqui não tem debate. A Maísa é... Aí é o R7 e Messi na... Aí não tem debate. Aí é o R7 e Messi e Neymar. E o Neymar ainda tá pra entrar. O Neymar não é mais Neymar do que a Maísa. A Maísa está na lendária, porque só cabe três. Porque a Maísa é uma das crianças mais famosas do nosso Brasil, tá? A Maísa é um absurdo, tá? Caralho. Caralho, moleque. Se não... Cara, foi um detalhe ali pro... Porque tem um imperador e um rei, pô. Caralho, é maluquice, porra. E o terceiro elemento é muito grande. Não tem como. Caralho, o terceiro elemento é muito grande. Pô, desculpa. Aí é o seguinte. MC Loma é irrelevante. É, vai. Com certeza, a gente quis cravar um MC Loma aqui, cara. Como se fosse foda. E de novo, cara, nós não somos o MC Loma é o caceta, cara. Com todo respeito ao Loma. Caralho, cara. Pro... É, nessa lista aí, ela é um saco. Para a comunidade LGBTQI+, ela é muito grande, mano. Pô, mas... Muito grande. Muito, muito. Nessa representatividade dela, não. É muito. Mas, enfim. Porra, o Carimbo Miguel... Mas aqui ela é irrelevante, né? Mas, dito isso... O Carimbo Miguel... Cara, ele tá te olhando, com certeza. Não percebe, cara. Assim como o Menino Ima. Assim como o Menino Ima. O Carimbo Miguel só tá ali porque ele tá ameaçando a gente com o olhar. A gente, a Siloma, tem 6 milhões de seguidores, mané. É, não é? Eu acho que... Eu acho que ela é ok pra Siloma. Pô, é ok. Pô, mané. Vou botar no ok. Porque o Nissin Orphale ainda vai entrar, mané. Ah, é. O Nissin é um saco de bolha, né? O Nissin Orphale... Pô, juro. O Nissin Orphale é... Ele é... Ele é... Ele é uma lenda dos irrelevantes. O Nissin Orphale, quando ele entra... Caralho, pô. Quando ele entra na sala dos irrelevantes, todos se curvam a ele, pô. Mas ele ainda está dentro da sala dos irrelevantes. Isso que é pica. No refeitório, Casimiro, do irrelevante, ninguém tem coragem de sentar na mesma mesa que ele. Pô, exatamente. Exatamente. Mas ele também não pode sair da sala. Porra. Ele é tipo um cara fodão da Lufa-Lufa, tá ligado? Porra, é isso aí, pô. Ninguém é, mas ele é maneiro. Ninguém é, cara. Tá ligado? Ele é o líder da Corvinal. Porra, legal. Maneiro. Maneirão. Maneiro. Mas, porra, tá ligado? Come aí o teu sapo de todos os sabores, calado, porra. Tá ligado? Porra, é foda. MC... Ele é o mau no shampoo. Ele é o mau jogador da história do Ibis, tá ligado? É uma porra dessa. É isso, perfeito. A MC Melody, ela tem que estar acima da MC Loma. No duelo de MCs aqui. Maneiro, pô. Maneiro, maneiro. Eu não consigo entender. Ela tem música. A MC Melody? Eu não sei. De verdade, eu nunca consegui entender qual acho que é a maneira dela. Eu não conheço também com muito trabalho dela, não. Mas o que eu quero dizer sobre a MC Melody é que pode ser porque todo mundo que conhece ela e todo mundo sabe que ela, porra, é famosa dentro do universo dela. Eu colocaria ela no maneiro. E no máximo, no maneiro. No máximo, no maneiro. Eu sei que ela é uma pessoa que tem 14 anos, né? Cara, a MC Melody tem 14 anos hoje. É, igual o Fred Haddu, porra. Não, então, é. O lendário Fred Haddu. O sub-20 a 10 anos. A MC Melody tem 14 anos hoje. A rainha do falsete. Tá ligado? Então, mano, mas aí é um bagulho que ela tem 14 anos há muitos anos. Tem essa porra, só sei disso dela. E eu vou te falar outra. Cara, ela tem 10 milhões de seguidores. A MC Melody. É, é maneiro, 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 maneiro. Não pode passar batido, não pode passar batido. Cara, é a Melody, porra. Aí é o seguinte. Só que, porra, gente, desculpa. Ao mesmo tempo, cara, quantos desses seguidores são fãs? Nenhum. Ah, mas não. Não é ok, porra. Não é ok. Se é nenhum, ela é ok. Não, mas... A Anitta se ofereceu pra agenciar a garota, caralho. Eu fui o tiozão agora com essa frase, é brincadeira, né? Ela falou que eu só agencio ela se o pai dela se afastar. Eu tenho informação aqui, pô. Pô, não, pera aí, pera aí, pera aí. Pô. Não, pera aí, pera aí. Vamos fazer uma CPI da MC Melody aqui que o bagulho tá... Vai, vai. Mais rápido do que a gente tá acabando. Vai, tá acabando o tempo. Primeiro... Já tem Brasília Storm na época, hein, galera? O arroba do pai dela é o sonho do arroba do Rodrigo Belo. Belinho Oficial. Muito me assusta o seguinte, eu vou trazer... Olha só, só um parênteses aqui. Só um parênteses aqui, desculpa, Gazeta, ter te cortado. Mas é que a nossa produção teve que botar o chat em emote, porque aparentemente tem um bando de retardado que não sabe se comportar e tava escrevendo merda no chat. Então, por favor, se comporte, cara. Sabe separar as coisas. Para efeito de comparação, vamos lá. Eu tenho 333 mil seguidores no Instagram, tá? Tem uma foto minha aqui, criança. Eu sou um irrelevante da bola. 60 mil likes. Tem. Foto minha de Batman, 70. Foto com o casal, casal. Foto com o casal, 74. 35, 37, 36. Para a Melody. Beleza. Para a Melody. A Melody tem 10... Pô, talvez possa fugir um pouco do teu... 10 milhões. Tá. 42. 25. Hum, gente... 83. 109. Não, desculpa. Assim, irmão. Mas... Desculpa. Pedro, não são fãs, né? Não são fãs? Não, tá. Mas deixa ela no ok. Ok, é isso. Vamos ser 7-11. Não, irrelevante nunca vai ser, mas... Não, jamais. Eu até falei isso no começo. Cara, a Melmaia aqui, eu vou ter que começar, viu? Fala. Essa Melmaia aí, essa Melmaia que tá na foto, ela é pica. A atuação dela na novela foi coisa de maluco, pô. O vagabundo saía da novela falando que ela ia ser uma das maiores atrizes do Brasil. Essa Melmaia aí é pica. O que aconteceu com ela depois... O que aconteceu com ela depois... Mas ela tá escrevendo a história ainda. Ela é adolescente hoje. Ela é adolescente. É, então, exatamente. Isso que eu ia falar. E não que ela tenha, tipo... Não que ela seja hoje irrelevante, ou que ela seja ruim. Só que ela não... Não tá no patamar que ela estava quando ela fez esse papel aí. Eu vou de maneiro. Então tá, eu tô maneiro. Eu vou de maneiro. Caralho, porra, porra, reto. Porra, vou te falar. É muito triste a galera que tem um auge na infância. Mas ela tá na infância ainda, ela não fez 18 anos. Ela é uma adolescente ainda, né? É, mas essa chave pra virar, ela tem que fazer um bagulho muito espetacular, pô. Qual foi o maior papel dela? Essa menina aí, cara, do Avenida Brasil, não foi? A Rita, a Rita. Ela era a Ritinha. Ela era a Ritinha. Isso, isso aí. Maneiro, maneiro, maneiro. Maneiro. Mas ela tá... Pô, a Larissa Manoela fez um filme boladão aí, cara, com o Celton Mello, que eu esqueci o nome. Agora, o Menino Ima, se não tiver no mesmo lugar que o Menino Carimbo Miguel, acabou o mundo, né? Pô, esses tom vídeos... Não, não, olha só. O Menino Ima tem que estar no Irrelevante. O Menino Ima, cara. Desculpa. Carimbo Miguel. Entendi. Todos esses acima aí também colocam objetos metálicos no corpo, né? E gruda, né? Entendi. Beleza. Sim, eu não vi nenhum ai da NASA, de Harvard, explicando o Menino Ima. Assim, até hoje, não vi nenhuma nota fiscal. Cara, eu vou ser sincero, irmão. É muito grandioso um cara colocar um ferro de passar no peito e ele permanecer intacto. É muito grandioso. É inacreditável. É absurdo. Mas, ao mesmo tempo, pra... Porra, não tem como, cara. Não, não, não. Irrelevante. Mas, tamo aí. Mas, pô, ele tá no tier list, já não é tão irrelevante assim, entendeu? Agora, desculpa, o Nego Ney é maneiro. Maneiro. É. Desculpa. O Nego Ney é maneiro. Vai ter gente reclamando pra caralho. Mas, foda-se, eu tô dentro. Eu fecho. Ah, porque o FMX tá abaixo. Oh, meu Deus. Não, tá maluco. Eu boto o Nego Ney no OK. Não, OK. Então, eu coloco no OK. Não, o Nego Ney é maneiro, pô. Por que ele tá abaixo do caramba, Miguel? Não, mas eu não quero olhar por ele. Eu quero olhar por ele estar no mesmo... Fala, Nego Ney. No sexto. Fala, Nego Ney. Fala, Dias, FMX. Nego Ney. Eu acho que ele é igual. Nego Ney, Nego Ney. Coé, velho. Nego Ney, cara. Tá maluco? Meu, eu trancou ser um assassino da história. Nego Ney é uma ideologia. O cara botou no chat. Pô, a época do... A época das fake news do Nego Ney... Pô, meu Deus do céu. Foi o Nego Ney árabe. Nego Ney vai contra as queimadas na Amazônia. Pô, meu Deus do céu. Como, meu Deus do céu? Cara... Neymar Júnior. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Não, Neymar é pica, pô. Isso aqui que me pegou. Isso aqui, ó. Ele não ganhou. 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 Ao contrário, pô. Caralho, isso é lembário mesmo. O cara botou o Nego Ney ao contrário e falou Nego Ney árabe. Bom, Neymar Júnior é pica. Né? Sim. Assim como a Raíssa Leal... Assim como a Raíssa é pica também. Porque eu acho a Raíssa à frente do Neymar, hein? Eu acho a Raíssa à frente do Neymar. Não, bota ela na frente da Bruna Marquezine, por favor. Não, não é. Tá, então atrás da Bruna Marquezine. Eu acho que é assim, mano. Eu acho que é essa aqui, ó. A trinca de ferro ali em cima. Caralho, esse trio da juventude. Jura por Deus, mano? Mas sabe por quê, Beltrão? A gente tá... Você juro por quê? A gente tá a menos de 24 horas do que... Da grandeza que ela fez. A gente não tem noção do que isso vai ser. Tá, mas a grandeza em questão é uma medalha olímpica com 13 anos sendo se tornando a primeira medalhista adolescente da história... Quer dizer, a primeira medalhista do skate, a medalhista mais nova da história do Brasil. Sei lá, mano. Mas o que ela representa pro esporte e o que a Bruna Marquezine, a Ana Lácia Manoela e a Maísa representam pro entretenimento, é muito maior. Dá as três, pô. Eu entendo teu raciocínio. Talvez eu esteja realmente muito fadinhado. Tô muito marcado. Não, eu tô muito fadinhado, mas a gente também não sabe como é que vai ser daqui pra frente. Cara, agora é o seguinte... Ela pode brocar mais uma? Tem mais uma? Tem o parque? Agora, se a Sandy Júnior não estiver na frente do Bruno Marquezine... Não, agora é o seguinte. A Raíssa só não é lendária. Por quê? Por causa disso aqui, pô. Sandy Júnior é... Cara, é assim... É inacreditável. É de uma grandeza. É uma magnitude inexplicável, cara. Inexplicável. É inexplicável. Cara, a gente tá falando, Guilherme... Não tem como. Rapaz, eu não tô discordando de nada. Gente, eu não tenho como. A gente tá falando simplesmente... Você vê que é a xuxa adolescente, né? É, então... A gente tá falando dos dois filhos. Dos dois filhos de Francisco, pô. Coeca, tá na sacanagem? Isso aqui parava estádio, gente. Isso tá maluco. Não, é maluquíssimo. Parava não, para. Para, pô. Coeca. O turnê foi gigantesca, pô. Tá brincando? Os caras voltaram a fazer o turnê 30 anos depois. Parou tudo, pô. Voltou e acabou o ingresso em segundos. Segundos. Cara, é inacreditável. Dig, dig, joy. Dig, joy, popói. Vem brincar comigo. Dig, dig, joy. Dig, joy, popói. Vem ser meu amigo. Pô, você tá de sacanagem, hein? Desculpa. É porque, assim... Não deveria. O chat não sabe o que é Sandy Júnior. Mas Sandy Júnior é grotesco de gigante. Não, gente, desculpa. Sandy Júnior não tem como estar aí fora do lendário, não. É muito grande. É um ideal. Eu vou além. Eu vou além. Pelé e Sandy Júnior são os únicos que não têm discussão. Dom Pedro tem. Mas Pelé e Sandy Júnior não podem ter discussão. Estou contigo, com certeza. Estou contigo, irmão. Não abro. É, assim, é irrefutável colocar Sandy Júnior com os dois adolescentes. Eu vou além. Os dois simultaneamente que fizeram não teve igual. Era o Pelé sozinho. Mas a instituição Sandy Júnior é muito gigantesca. Monarca ao redor do mundo tinha uma porrada. É isso. É isso. O que eles fizeram aqui, não sei se tem outro país igual. É bizarro mesmo. Cara, é muito bizarro. Por exemplo, Mbappé fez aí o que o Pelé fez. Entendeu? Agora, não sei se tem uma dupla de criança... Mas o Pelé fez menor de idade, cara. Não fez igual o Pelé. É que é foda. Ah, verdade. Tá, mas não sei se tem uma dupla de criança que mudou a indústria fonográfica de um país que nem fizeram o São José Júnior. É inacreditável o que aconteceu. Cara, é porque era só. Ah, é verdade. Olha só, pra galera entender. Não, não, verdade. Ó, Jackson 5, verdade. Jackson 5. Justo, justo. Verdade, não, é verdade. Eu tava quieto aqui. Mas no Brasil, não. Mas no Brasil, não. No Brasil, não. No Brasil, não tem nem perto. Cara, olha só. Pra galera entender o seguinte. Na nossa concepção, e aqui é o máximo respeito, a Raíssa... Ontem a gente vibrou, se emocionou. Mas a Raíssa ainda tem que cruzar a linha... Pô, de todo respeito aqui, ó. A Maísa é a maior que a Valência Manuela. Foda-se. A Maísa tirou a peruca do Silvio Santos ouviu. Foda-se. Tá bom. Morro, né? Meu irmão, desculpa. A Maísa fez a piada do poste, pô. O Silvio Santos é ao vivo. Caralho, pode crer, mano. Porra. E o poste? Enfia no cu. Ela falou isso pro Silvio Santos. Ela mandou o Silvio Santos enfiar um poste no cu. Porra. Ao vivo. Tá vivo não, na TV. Enquanto a Raíssa Leal não mandar o Silvio Santos enfiar um poste no cu ao vivo, ela não pode cruzar essa barreira aqui, gente. É. Enquanto a Raíssa Leal não lotar um estádio, não dá pra... Não dá. E ela vai... E eu torço pra que isso aconteça. Ela vai, né? Ela vai lotar estádio. Enquanto ela não governar uma nação, não criar dig dig joy popói, não ganhar uma Copa do Mundo, não for a salete, não mandar o Silvio Santos enfiar um poste no cu, ela não pode cruzar a gente. Olha só, o poste foi ela, o bambu que não foi ela. Ah não, foi o bambu, foi o bambu. Não, mas o bambu não foi ela não, o bambu é antigaço. O bambu é antigaço, é preto e branco. O bambu é preto e branco, pô. Hã? Por isso que eu perguntei. Não, tem a piada do bambu e tem a piada do poste. Na verdade a piada do bambu é a mesma piada do poste, na real. Eu acho que ela... A piada do bambu é a mesma piada do poste. E foi o bambu lá atrás, pô. Eu acho que ela foi do bambu, mano. Que dá no mesmo, né? Ela tá enfiando alguma coisa no cu. É o bambu. Ela fala isso pro bambu. Mas não foi original. Mas ninguém nunca falou isso possível, cara. Falaram, gente. Falaram, pô. É isso que eu tô falando, cara. Falaram. Cara, isso aqui era muito grande, tá? Isso aqui era um programa de máxima audiência. A relação deles dois era muito famosa. Absurda, pô. Muito, muito. Absurda. Inclusive... Não vou botar isso aqui. Um minuto e quarenta, pô. A gente tá sendo cobrado que a gente tá atrasado. Exatamente, cara. O negócio é o seguinte. O surf abriu oito minutos. Em breve, a gente vai tomar aqui uma rédea de eleger o maior brasileiro de todos os tempos. Aqui. Vai ter. Mas... E vou além. E vou além. É possível que a Raíssa Leal, a Fadinha, ultrapasse a barreira nas próximas Olimpíadas, tá? Claro. Porque ela ainda vai ter 17. Ela vai ter 16, na real. 16. Vai ter 16. Se ela brocar um ouro, meu chapa... Aí é muito... Aí vai ficar ruim pro Dom Pedro, viu? Aí Dom Pedro vai tomar na tarraqueta. Aí Dom Pedro não vai ter jeito, irmão. Porque ele foi um governante de merda, aparentemente. Assim, não fez muita coisa, não. É. Ele fez exatamente o que eu faria como monarca. Vai despencar. Porra nenhuma. Viih Tube. Eu acho a Viih Tube ok. Ok, né? Pô, mas ela... Ela é... Puta que pariu. Pô, ela tinha que estar no Maneiro, pelo menos. É? Mas você tá falando que pôde BBB, né, mano? Não, pô. Ela é muito grande no YouTube, mano. Pocket da Larissa Manoel e da... Uma versão mais moderna. A Viih Tube é muito grande, tá? Eu coloco ela maneira. Mais moderna? É, mais moderna no sentido, tipo assim, é uma versão mais digital, tá ligado? Ela, tipo, tá na Netflix, ela não tá na TV, entendeu? É isso que eu quis dizer no mais moderno. Sacou? Mas ela é como se fosse uma dessas aí. A mesma categoria, gente. Pegada, hein? Pô, acho que a Viih Tube não pode sentar na mesa do... Do Nego Ney, mano. Não, tu não pode. Você é uma autoridade em Viih Tube, Casimiro. Não, eu acho maneiro. Eu acho a Viih Tube grande. A Viih Tube é grande. Eu coloco ela maneira, mano. A Viih Tube é grande. Pô, mas é foda, mané. O Yudi, cara. Vamos ver se... Olha só. O honesto. O honesto seria o honesto, tá? Desgraças à parte. Seria isso aqui, ó. O honesto. Se a gente fosse honesto, seria isso aqui. Claro, pô. Lógico. Porque, por exemplo, o Yudi, ele é maneiro. Sim. Deixa eu voltar o Nego Ney aqui. O MC Brinqueiro também. O MC Brinqueiro é maneiro também. Pô, vamos botar a honestidade dos fatos? Carimbo. Pô, me dói muito esse eu carimbo, mané. Muito. Finalmente. Muito. Muito. O Yudi é muito grandioso, mano. 4-0-0-2-8-9-2-2. O Yudi faz parte do cotidiano. É o funk do japonês que vai dar para o Playstation 3? É isso? Porra, não tem como. É absurdo. Tem que ser. Caralho, o Nego Ney tinha que estar aqui, tá? Ele é muito... Não, calma aí. Fala, Nego Ney. MC Brinquedo é maneiro. Maneiro também. Maneiro. Maneiro. Pô, MC Brinquedo. É, cara, é. É? O maluco veio da favela, pô. E a Xuxa, você não... Não, calma aí, olha só. Não, peraí, peraí. A Xuxa vai ter um debate aqui, mané. É, a Xuxa é a versão... Inclusive, o brinquedo, ele fez a... Ele fez a... Como é que é o nome? Facial? Caralho. Harmonização. Harmonização facial e ficou bonitaço, mané. É mesmo? Gente, olha só. Ele foi o único que fez. A gente tá sendo cobrado pra acabar, né? Não, não, não. Não é só isso, não. Eu vou falar rápido. A Xuxa, eu achei que vocês estavam falando... A Xuxa falaram de maturações e tal. Eu não tinha visto essa gênera ali direito. A Xuxa seria a Leandária. Só que a Xuxa adolescente, criança, não é a Leandária. A Xuxa adolescente? Ela era modelo só, pô. Ela é pica. Pô, então, não acho ela nem pica, mané. Ela não tinha nada na TV, Cazé? Com criança? Pô, eu fui procurar a história da Xuxa Menegheves aqui, né? Lembrando que adolescente, oficialmente, é 21 anos, hein? Não, não, não. 18, né? Xuxa Menegheves, vou ver aqui. Eu irei ver aqui. A fortuna dela é... Malu que isso. Não, é maluco, maluco, maluco. Caralho, moleque. Ela só tem 11 milhões de seguidores? Será que é isso mesmo? Ela tem muito dinheiro, camarada. 160 milhões de dólares? Ela tem muito dinheiro, camarada. Você tá surpreso mesmo? De dólares? Pô, irmãozão. Pô, certezas. Não é possível que você tá surpreso com isso. Pô, eu tô, mano. Mulher, tem filme, CD, documentário, programa de TV aberta durante anos. Olha isso aqui. Pra caralho. Cadê o... Eu quero ver as músicas dela, mano. É, é um bi. É quase um bi. É muita coisa, mano. Aqui, ó. Olha as turnês dela aqui. Olha a discografia. Discografia dela. Tá louco. É, então. Mas qual foi a primeira coisa de impacto? É, então. Aí o que eu falo. Pô, Xuxa é só pra baixinho sete. Pô, você tá de sacanagem. Isso aqui deve ser o PIB do Brasil, pô. Que ela vendeu disso aqui. Qual é, cara? É absurdo, é absurdo. Agora é o seguinte. A Mary Grace... É... Ó. Sabe aquela mulher no prédio da minha avó? Só um... Toma. Parênteses aqui. É, aqui, ó. A mulher no prédio da minha avó. Começou a carreira como modelo em 79 aos 16 anos. Ih! Vi aqui. Tinha 16, então. Mas, porra. Aos 20 anos é convidada pra apresentar Clube da Criança na Manchete. E já foi... Não é nada, porra. Amigo, aqui, ó. Toma. O respeito à Xuxa, então, é ok. Não, é maneiro, maneiro, maneiro. Respeito à Xuxa. Respeito à Xuxa, porra. Respeito à Rainha dos Baixinhos. Não dá pra você colocar a Xuxa em nenhuma prateleira junto com a Negunei, pô. Com a Vitube. Desculpa. Não, justo. Eu tô com vocês. Cara, isso aqui é fudido. Mas tem que retesplitar a Xuxa, pô. Naquele ano, o Xuxa chegou a sair na capa de mais de 80 revistas. Pô, porque na época, a revista... É, pô. Era o Aldo Borogodó, pô. É, pô. Era o que era. Agora, tchau, gente. Vambora. Pelo amor de Deus. Fechamos. Hoje tem. Fechamos. Ó, agora tem surf, tá? Com o Ricardinho e Formiga. Fechando essa live, vai dar outra. Beleza? Então, fica aí pra gente acompanhar o Brasilia e o Stormi junto. Depois tem handball. Depois tem tênis de mesa comigo, com certeza. De handball com o Monique e com o André. E é isso. Tchau, gente. Pô, o brinquedo não podia estar na prateleira do... Não podia. Mas tudo bem. Bela competição, bela competição. Tchau! Bom, bom. Não tem ganho que não tem raid, porque a gente vai ficar aqui em live, tá? É, vai voltar. Tchau. Valeu, 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 valeu. Tchau, tchau, tchau.